James Onig, seja bem-vindo. Obrigado, Kondi. Vou colocar aqui a legenda para a gente acompanhar, botar o James Onig aqui na nossa esquerda, porque, afinal, o James Onig se alinha à esquerda. Olha, temos alguns temas internacionais importantes aqui para tratar com o James. E vamos começar, querido, por Portugal. Imigrantes em Portugal. Curioso que um deputado foi eleito em Portugal, um deputado brasileiro foi eleito em Portugal, um brasileiro foi eleito deputado em Portugal, pelo Chega, partido de extrema-direita, sendo ele um brasileiro e sendo o Chega um partido anti-imigração. Quer dizer, ele vai ter que se expulsar de Portugal. Ai, Kondi, se expulsar é a melhor do dia, cara. Já ganhou. É meio-dia e vinte e já ganhou a melhor do dia. O cara vai se expulsar, é verdade. Kondi, essas aberrações que nós estamos assistindo em Portugal, que envolvem os brasileiros, elas têm raiz justamente na visão elitista que o povo carrega daqui para lá. Eles acham que eles são de lá. E quando a gente percebe, eles são muito bem utilizados pela direita portuguesa, porque eles abagam a identidade brasileira ou eles dizem que são portugueses de origem brasileira, fazendo com que o resto dos imigrantes, e aqui a palavra resto, infelizmente, num caráter bem triste, aqueles que são nitidamente africanos, nitidamente dos países do Oriente Médio, estes sejam discriminados. Então, eles não têm a visão que eles são imigrantes. Eles se acham membros daquela comunidade. Eles se acham que têm identidade, até explodir alguma coisa. Porque o foco principal destes brasileiros, digamos, aportuguesados, europeizados, é o mesmo preconceito que os portugueses têm com os imigrantes que vêm da África e do Oriente Médio. Então, ele se assimila muito pelo colorismo, pela cor da pele. No caso, não é o caso desse deputado, que me parece afrodescendente. E, mesmo assim, a identidade dele é uma identidade europeizada e tristemente preconceituosa. Pois é, a gente está acompanhando aqui o que está acontecendo em Portugal. A extrema-direita teve um bom desempenho eleitoral ali, mas não o suficiente para poder, já poder chantagear a esquerda e a direita. Você tem uma previsão? Quer dizer, eles vão tentar compor o governo agora, né, Onique? Sim, a gente tem que lembrar. Exatamente, vão tentar compor o governo agora, Conde. A gente tem que lembrar de um detalhe importante. A direita liberalzona, que ganhou a eleição pela Aliança Nacional, esta direita liberal, ela vê a extrema-direita como concorrente. Então, eles não querem contato com o Chega. E tem um outro micropartido também de direita, esse dos pentecostais portugueses, neopentecostais portugueses. Não preciso nem dizer que o Marco Feliciano gravou mensagem para esse partido. Não, as coisas absurdas. Aí, o que acontece? Se essa direita liberal não compor realmente com o Chega, ele vai precisar compor um gabinete diferente. E vai precisar de outros micropartidos para tentar formar um gabinete. Então, essa coisa de que a esquerda perdeu, em votos perdeu. Perdeu cadeiras. Mas não foi o que se esperava. Um massacre da direita. Isso não aconteceu. Porque o governo socialista teve problemas, mas também teve uma... Como é que o pessoal está dizendo? Uma mini lava-jato lá, né? Inventaram umas histórias contra o líder do Partido Socialista. Isso acabou derrubando o governo. Então, eu espero que agora o eleitorado português tenha o senso de entender que é uma transição para depois retomar o caminho da política normal, porque se chega aí, não pode continuar, não. Agora, é incrível como a extrema-direita está unida internacionalmente. Eu nunca vi. Nunca. A esquerda tem até a Internacional Socialista, tem até o Hino. Todo mundo já esqueceu isso aí. Agora, a extrema-direita, está o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos falando de Portugal, está o pessoal de Portugal falando do Brasil, e é o Milley para lá. Quer dizer, é uma coisa infernal, hein, o James Onísio? Eles se retroalimentam. É infernal. É infernal. Eles se retroalimentam. O que significa retroalimentar? Eles têm um conjunto de códigos, a pito de cachorro, né, que eles falam, que quando ele fala, todos começam a falar. Quem é esse cara do Cheger, esse maldito bitencura, e sei lá o quê, para falar que o Lula não vai entrar em Portugal? Não, e outras coisas, eles usam esse código de atacar a maior figura de esquerda do mundo, que é o Lula, né? Exatamente. Então, o cara nem sabe do Lula, quer dizer, ela ataca para demarcar território e ganhar engajamento, né, o Nini? Exatamente. Só quem não enxergou, nas últimas semanas, o que aconteceu. O filho do Bozo, o Netanyahu, o ministro israelense, e agora esse energúmeno aí português que resolveu decretar que se ele chegar ao governo, ele vai impedir a entrada do Lula. Ora, pode ter todos os problemas com o Lula, discordar, não tem problema algum, mas fazer esse tipo de perseguição é ridículo, Conde. E aconteceu... Perdão, Conde, desculpa te interromper. Pode falar, pode falar. Isso aconteceu também na Espanha, né, Conde, que a direita saiu comemorando, achando que ia formar governo, quando chegou na última hora, eles tiveram que tentar compor com as direitas regionais da Cataluña, de outras regiões, não conseguiram, e o Sanches voltou ao governo, conduzido, então, para um novo turno do Partido Social Operário português e espanhol. Gênes, Onig, sempre bom. O Zé Carlos Faria está dando aqui já saudação para você. Ô, meu amigo Zé. Ações Tricolores ao grande mosqueteiro Onig. Não sabia que você era mosqueteiro? Você é mosqueteiro? Corintiano, do mosqueteiro corintiano. Ah, não, corintiano sempre é mosqueteiro. Claro, claro. É que eu não sou corintiano, então, eu não estou familiarizado com esses signos. Diogo, você viu o que o Trump falou ontem? é que se a primeira coisa que ele vai fazer se for eleito vai ser soltar os presos dos 6 de janeiro. É o que o Bolsonaro está querendo fazer aqui, está pedindo anistia. Você vê que eles se conversam mesmo. Com certeza, com certeza. É perfeito condiar a sintonia deles. Por que essa perfeita sintonia acontece? Porque, na verdade, o que o Trump quer é mudar o padrão da política americana. A gente sabe que os Estados Unidos declinou bastante, né, o declínio americano é visto não só na economia, mas nas relações sociais. É uma situação muito complexa. É um país cheio de armas. Você tem matanças. Você tem um tipo de comportamento da classe média muito arrogante. Eles são muito ensimesmados. E o Trump se identifica com esse tipo de discurso. E os eleitores dele não querem mais saber dessa política que conduziu os Estados Unidos a essa posição. Essa posição que eu digo de destaque no mundo. Mas eles querem justamente alterar tudo. E essa alteração para baixo. Para derrubar de vez os valores da democracia e estabelecer esse cara como ditador. Quando ele diz isso, é uma coisa muito clara. A gente tem que entender isso. Eu vou libertar e a palavra que ele usa, Conde, reféns. Ele está dizendo que o Estado americano sequestrou pessoas. Ele está jogando um, perdão da palavra, um prato de bosta na justiça americana. Ele está jogando um prato de merda na justiça americana. Eu acho que isso pode prejudicar ele. essa ameaça que ele está fazendo. Como é bom conversar contigo, Conde. É exatamente isso que eu ia dizer. Ele está achando que ele já está por cima da crista por causa das pesquisas. Mas ele esqueceu que uma grande parte do eleitorado, mesmo que não goste do Biden, tem medo dessa provocação desestabilizadora. Porque isso desestabilizaria os Estados Unidos. Mais do que ele já está. Mais do que as dificuldades que eles estão enfrentando. Então, efetivamente, quando a gente encontra um candidato à presidência dos Estados Unidos, que a eleição está aí, está em novembro, que diz que as pessoas que foram presas num ataque ao poder americano, numa tentativa de melar as eleições, não são presidiários. são reféns. Se ele continua afirmando isso, Conde, ele vai ser prejudicado, sim, porque a boa parte do eleitorado americano, digamos, mais estruturado nos grandes centros urbanos, esses, eles têm muito medo da desestabilização. Porque eles sabem que, apesar das crises que os Estados enfrentam, o pilar da democracia ainda é a garantia de investimentos, ainda é a garantia de circulação de mercadorias, de valores. Então, eles não podem abrir mão dessa democracia liberal. Eles não podem abrir mão desse naipe de democracia. É por isso que eu acho que eles podem prejudicar. a prova dos nove nessas eleições, nos Estados Unidos, eu, francamente, sou pessimista com relação a isso, para ver se a população estadunidense, sempre referenciada como alguém que preza os valores liberais e tudo mais, se, de fato, eles vão conseguir sustentar isso. Porque é assustador o que o Trump está ameaçando fazer. E eu queria também te ouvir o seguinte, ele tem uma consequência direta no Brasil, porque o Brasil está prendendo, nesse momento, os terroristas ali do 8 de janeiro, está prendendo aos poucos, acho que já são mais de 130 presos. Nos Estados Unidos, se não me engano, são 500 que foram presos ali do Capitólio. E é bom o Alexandre de Moraes, o STF, enfim, o Estado brasileiro como um todo, colocar as barbas de molho, porque se demorar muito essa prisão do Bolsonaro e tudo mais, a coisa pode começar a ficar complicada, né, Onig? O que você pensa sobre isso? Muito bem colocado, Kondi. O que acontece é que esses fascínoras, esses energúminos que podem entrar no poder na Casa Branca junto com o Trump podem absorver a bandeira de uma democracia que eles acham que é democracia e começar a pichar na opinião pública internacional que nós temos uma ditadura aqui como já fazem. Então, isso passaria a ser discurso oficial. O que é direita americana? Alguns deputados, alguns aliados de Trump dizem que o Brasil está passando por uma ditadura, estão prendendo gente, não tem liberdade de expressão, que não existe nem de perto isso. Vão começar a falar oficialmente em nome dos Estados Unidos. Que isso não pode acontecer e as pressões começam a migrar do campo político para o campo econômico e aí sim podemos ter um problema. Aí sim podemos ter um problema. Para tentar amenizar isso, o Trump, na verdade, ele fica muito na superfície desses problemas. Então, ele fala e não efetiva. Ele larga um pouco a ideia porque ele sabe que ele não pode intervir nos assuntos internos de outros países. Mas, como você bem lembrou no começo da sua fala, tudo vai depender da boa vontade do eleitor americano. O eleitor americano vai ter que ajudar a gente nessa hora porque, se não, a coisa pode piorar. Aliás, agora há pouco, hoje, de ontem para hoje, foi oficializado que será realmente Biden versus Trump. Acho que pelos últimos resultados ali das primárias, e mais algum outro elemento ali. Será Biden versus Trump? Realmente, não sei se alguém tinha esperança de que mudasse algum candidato, no caso, o Biden. Agora, o problema é que o Biden é um candidato difícil para esse sonho americano fazer valer a sua força, porque ele é uma figura que está cansada. Eu não sei se é a economia americana, parece que a economia americana está indo bem, mas os americanos não identificam isso com o Biden. Isso. Agora, é a principal tarefa para reverter esta imagem que o Biden passou de um... E, realmente, titubearam, em assuntos internacionais, titubearam muito mandar ajuda para a Ucrânia em declínio, que não consegue avançar em cima das forças russas. Tentar estabelecer posições muito favoráveis a Israel no começo do conflito, mandando navios de grande porte para proteger Israel de um possível ataque do Irã ou do Hezbollah, isso comprometeu muito a política externa dele. E, agora, ele vai ter que se ancorar na política interna, onde o desemprego é baixo, porém, a qualidade do emprego não é boa, né, Conde? A gente sabe muito bem que as famílias classe média americanas, cada cidadão tem um ou dois empregos para poder segurar as contas, as questões sociais deram uma revertida com ajudas que o governo americano soltou para as classes menos favorecidas e a indústria americana conseguiu se recompor um pouco. Então, a economia dos Estados Unidos voltou a um patamar de estabilização. então a campanha do Biden vai ter que recorrer a esse discurso e agora com um grande mote que o próprio Trump deu, que é eu vou soltar todo mundo, porque aí quando se fala eu vou soltar todo mundo, o que o americano médio pode pensar? Esse cara vai soltar presidiário e a gente sabe que o sistema prisional americano é um dos mais ferozes do mundo. Bom, a Suprema Corte estadunidense, embora conservadora, deve estar bege, né? Eu adoro esse... Ele é o presidente, vai soltar, quer dizer, passa por cima de todo mundo, não tem justiça, não tem nada. É isso aí, essa extrema direita não é mole não. Olha, meus amores, meus queridos aqui, o coletivo que está de olho aqui na nossa programação, sempre tão boa, sempre com audiências muito fortes aqui, hoje eu vou terminar um pouquinho antes, porque eu tenho um evento na sequência super importante, a gente vai receber uma representante do Ministério da Saúde da Palestina, diretamente da Cisjordânia, ela vai falar da Cisjordânia, nós vamos ter tradutora aqui conosco, está aqui o convite para vocês, olha, genocídio televisionado, ela é a Sam Jabber, e vai ter a participação do Alid Rabat, que é o presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, Anaboc e Marcos Ferreira, vai ser muito bacana, vai ser daqui a pouco às 13 horas. Para terminar, meu querido James Onig, o premier haitiano renunciou, está uma coisa absolutamente sem controle no Haiti, parece que são milhares de facções criminosas, eles soltaram também 4 mil, seguindo o exemplo de Trump, soltaram 4 mil integrantes de facções, como é que está a situação no Haiti? Dá um panorama rápido para a gente, por favor. Sim, Kondi, o Haiti, desde o governo da queda de Jean-Bertand Aristide, que os Estados Unidos impediu que um político de esquerda governasse o país legitimamente eleito, o Haiti vem piorando os seus índices sociais que já não eram bons. Então, a desestruturação política fez com que camadas médias da administração haitiana, do governo e das forças armadas fizessem jogo duplo. Eles estivessem no governo, mas também tivessem suas milícias, seus grupos particulares. E isso, Kondi, criou uma política muito triste dentro do Haiti. Alguns deputados estão por trás das milícias para controlar regiões, para controlar serviços. Então, há um joguete entre o gabinete, os deputados e as milícias. O que vem acontecendo é que o atual primeiro, o ex-atual primeiro-ministro, né, infelizmente, não teve mais sustentação, porque as milícias ganharam muita força, afagadas por alguns deputados eleitos para a Assembleia haitiana. Então, essas milícias agora se empoderaram, formaram um grupo chamado G9, das principais milícias, e esse grupo está se rivalizando com as forças armadas, controlando prédios públicos e soltando prisioneiros. E o que pode acontecer é, infelizmente, uma migração em massa de soldados do exército para as milícias. E aí, há um desbaratamento das forças armadas, elas vão ficar abandonadas, e aí, as milícias tomariam poder. Eu estou escrevendo um artigo, depois eu vou, na semana que vem eu trago para, se você puder divulgar, que eu estou trazendo uma ideia, um questionamento. O Haiti está se transformando num não país. Um não país. E por que eu estou trabalhando essa ideia? Porque você está fracionando o poder. E fracionar o poder em território, permitir a atuação de milícias é um perigo enorme para qualquer nação. É um recado também para nós aqui do Brasil, porque as coisas pioraram também no que diz respeito ao crime organizado no Brasil, as facções. As facções brasileiras, comando vermelho e PCC, devem ser as maiores do mundo nesse momento. As maiores. As maiores do mundo. Muitos do mundo. Muitos do mundo. O mundo. ANTOS. Tchau, tchau.